O número de abstenções, ou seja, de eleitores que não foram às urnas, desta vez, foi muito maior que a média histórica. No total, mais de 11 milhões de eleitores deixaram de votar. Isso significa 29,5% do total. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, reconhece que o número foi maior que o desejado. Mas é preciso levar em conta a pandemia. Para Barroso, muitos brasileiros não compareceram porque ficaram com medo, estão com a Covid-19 ou com sintomas da doença.